É muito fácil ter a máquina do governo Prefeituras, que é aqueles que vocalizam as mentiras e as calúnias Num batalhão de golinhas contra um Davi O que eles querem é que a gente se acovarde O que eles querem é que o povo que marcha pela mudança pare de marchar Continue marchando, não vamos desistir do Brasil Não vamos desistir do Brasil E vamos juntos com o Marinho Não vamos desistir do Brasil O Brasil E desistir do Brasil Legenda por Sônia Ruberti